A obra do elevado da estrada Dias Martins mantém um ritmo acelerado. O trabalho que iniciou na segunda quinzena de dezembro do ano passado tem previsão de ser concluído até o fim de junho deste ano. Nessa etapa da obra já é possível perceber que os pilares estão erguidos. A partir de agora, a nova fase começa com a instalação das vigas metálicas. Hoje a gente está com a parte do viaduto, a parte da estrutura que vai receber o elevado, as vigas metálicas, o tabuleiro, ele já está pronto. A gente finalizou na segunda-feira e agora a gente está trabalhando na parte das rampas de acesso para o viaduto. A gente já está com uma lateral, a ala oeste do viaduto já está finalizada, a fundação, e agora a gente vai começar com as cortinas, que são as paredes que vão dar contenção para o aterro para a gente conseguir fazer a elevação para o viaduto. Na manhã desta quarta-feira, o prefeito de Rio Branco, acompanhado pela presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, visitou o local. No grupo também estavam secretários e conselheiros. Foi importante verificar que ela vem cumprindo um cronograma, está sendo executada dentro das normas técnicas, trazendo toda a segurança de engenharia na sua construção. Então isso é muito importante, a população vai receber um produto que vai trazer muitos benefícios para a mobilidade da nossa cidade. O viaduto vai ter 90 metros, mas considerando as rampas de acesso, a extensão total será de 188 metros. Com um investimento de 15 milhões de reais, o elevado chega com o desafio de reduzir os congestionamentos na região. A gente vai ter a inauguração deste nosso primeiro viaduto da cidade de Rio Branco, da modernização da nossa cidade, no mês de junho, se Deus quiser. No mês de maio, segundo ele, já coloca as vigas metálicas em cima dos vãos, e no mês de junho a gente entrega a obra. Então eu estou muito feliz, porque será uma obra bonita, uma obra que vai realmente resolver o problema da mobilidade aqui nessa área. E aí E aí E aí E aí